Assim não, de congurismo, assim, o estilo de a corta, o estilo de a bordo. Bom, 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 c'est Congo News 24. Bandekonanga, com sempre antes de começar nossa edição, nós dizes agradecer a Deus. Nós dices agradecer aos seus abonores e telespectadores que nos seguem em todo o mundo e na RDC. Bandekonanga, sois os bem vens. Olha aí, téléspectateurs. Sur, batunayou, bazakouna, alô, maka moza minene bandekou. Oba loupa ke yindi, e yinda gaka, maka moza mounou. Deuxième point che, téléspectateurs. Kagame la me da les sacs. Suivez. Aeroport de vol de minerai da la forêt. Bandekou, quelque part na kivou, aeroport e zali. Aeroport wane ya in société boko yo ke za devuale na peple kongole na kivou. Babi, mi si bas, ma solo nyonso. Bami nere, nandenge likoptera jona yako djo bami nere, boko yo kabandeko. Don, oyu kaka, maka moza kanate. Finalman, Kagame, pou koba loupi la me da les sacs. Kagame andimi, ndenye bami nere zo katse panaye, yende plasyo yo. Bami yibi, balikaka. Yemoko, andimi, ete vreba, bami nere, ba oksidan, motu bazoakayang. Alou, banamboka, tosa la konekti, peteko devilopangone emision na bisou. Che telespetateur, emision na bisou bandi, e komitanto so la ansam, ma solo yamboka. Bandeko, toko kende, direktema na kentiasa. E pa e wapi yindi, kabouya, na matine politik, admisi ba se krenyon so, oyu, ya pe perdi. Koma, kabila, aza ko siporte, ba, 1,23 RDF. Alou, kabila, pou kwa e kolobayango, bandeko, sityasyon e za pena, don ma watro. Alou, bi koutuke, pou le moma kabila, aza na, e, exil. Aza ta bimimbo ka, sekretman. Nyon sezo salamakuna, ba lou, bi ke ye, a ebi yango, pe aza ko salam yango, don mboka, e za na promen, kabila, an touka, ndenge kabouya, a explike yango, e sa le pena, a propreti. Alou, metnan, e ye bani, koma bango, bazo siporte, batakagami. Misyon na bango, eza ni, inon pa pi reçu, na makambo, be eleksyon, ko tia dezorde, inon pa pi reçu, rakosto, pe fachi, misyon na bango, eza ki, il foka ka Rwanda, aza an influence, na EDC. Il foka Rwanda, a dirije, mboka, oyo, il foka ka Rwanda, bazo alelo, ba armena, ba onyon, so ba dirije, armena, biso, bazo ba solda, kongole, ba kinoboma, bango, na kitona, e tout se ke bazo prepare, ba elimine, mboka, oyo, Rwanda, arenye, pozisyon prezant, Felix a ju, yangonde, nyini, si mokili, selo, kabuya, kabilaza, dakote, na nyon, soana, paske, mboka, aza determine, ponamboka, konayi, ba de kweza, ko sala, paske, do, tu se ke fachaza, ko sala, ba ta pepe, de bazo chaka, bakal, bakala, si kwe, kominini, alo, kabuya, esplikau, klere, ma ke, se le prez, se ex, prezant, e, kabila, mo tu, atindinanga, kona, ye, kabuya, aza ko esplikau, go klere, ma, yangwa, zo sala, paske, me to ke namboka, oyo, ndengidini, ba, tu, ba, se pretende, ke bazo, opposition, ba, se pretende, tout sa, epi, ba, boykote, eleksyon, le, ba, tu, ba, se, retouve, le wapi, na, nor kivu, o kote, de kagami, vwala, se, ki, se, paske, notre, peyi, mande, koma, kamweza, tel, maya, tro, elmoso, navani, na otala, nabi, ah, batu, balingimbo, kate, lelo, so, di, kabuya, e, kolobapona, ni, tro, si, tro, alubi, fa, loba, donk, so, zo, otala, pozisyon, batu, ba, ye, po, bafrenimo, konzamboka, misiona, bangweza, ke, kikoto, fachi, mbongo, nyoswa, zo, zwa, eke, nina, ge, ulieke, asipoti, peple, kongole, ulieke, abonsamboka, mbongo, wana, mbongo, abonsamboka, yati, mbongo, waneke, wapi, eke, nanorkivu, epi, bangweza, pe, pere, bo, yoka, kambere, ae, kolobano, bi, nan, bangweza, ba, zwa, kanete, moutaparti, politika, bimina, e, ale, bo, batu, a, mbongo, 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 bimaki, mbongo, ke, kote, de, kagani, bo, se, prezante, pe, bo, bani, koloba, bozo, mbongo, mbongo, siri, tanto, otala, biloka, boy, bozo, tiyambo, koyoy, wapi, peple, kongole, moutazo, soufrir, namakambo, bino, bozo, kosa, batu, pibidi, bandego, kabwe, atu, espliki, to, di, akosala, babble, pe, penda, kwa, kodefand, me, kongola, yokata, ba, kodefand, ro, vwala, bango, bakke, kade, ba, parti, politiko, tikina, yo, e, zako, de, lo, bo, ette, abbi, poko, bota, ga, pe, pende, bongo, emel, se, tikina, lopana, no, bino, bakke, kosa, nini, pakagami, do, nebo, zalakana, bino, wana, bolingana, bino, edesiti, selo, kabwe, azake, klere, alobi, bango, bazana, bezwan, ke, mboka, ouyo, barwande, ba, dirije, armen, abiso, denge, zalakali, boso, bakke, neko, boma, ba, solda, kongole, bango, batikala, sa, fe, mal, bandekoli, kambo, amabili, fachia, se, detache, na, bato, yiko, mbona, mbato, baza, tre, danjiri, bakalo, koutu, baza, yiko, tia, leron, fcc, o, asiko, pene, bayena, ngo, pene, asomo, bakonji, basa, amayeli, balobiye, gera, es, ba, impose, fachia, bimisa, mbongo, akoka, lisuko, sali, lukote, bolandaki, kagami, tango, lubaye, kele, preza, felix, kedi, e, kapable, de, tout, kagami, akomina, souka, wwa, manipile, ba, preza, no, ba, preza, on, baye, ko, komprandu, malge, basa, kena, katakop, na, yo, baye, komprandu, de, te, yo, zo, so, biloko, preza, felix, zongisa, o, zo, yiba, aminere, ti, kaku, yiba, bimisa, ba, soda, nou, na, edese, kena, nabango, ba, kondisyon, ba, pesiyon, pon, na, dialog, sale, laye, le, preza, rouande, trev, ou, yon, ka, frisro, alo, metna, a, jui, nanga, ba, alobina, bakarebi, nye, 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 asaki, bakarebi, nye, nye, baboto, laki, paski, bakarebi, nye, nye, ngomu, te, osa, la, gerwana, wambongo, yake, nangu, minako, minaprobleme, bandeko, sitiasyon, za, graaf, batu, uyo, ba, yena, mboka, uyo, ba, yena, mboka, bisu, liluyo, baza, kuchia, konfisyon, se, di, misyon, uyo, kagabayaka, nangu, esimbiti, po, bayakuboto, lagoma, fachia, rivesi, bangu, partu, alor, mena, sekuri, kabila, nde, yangu, esali, kemena, bangu, nanga, bachia, yireprezanta, kagami, alo, ke, bazaka, kanakacha, kagami, bamikosi, ezalo, kolo, kimi, ngandona, ibali, do, o, nyos, wawosala, kongole, azomona, bakoku, kukse, suma, kongoliti, botala, dosyo, to, zanango, to, kuyoka, kabuya, epi, to, kuyoka, pe, 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 makamweza, minena, anateren, paski, za, deje, akoyinda, pe, pe, kusala, intervju, nai, po, a, defandre, oyyo, kumbuya, arre, vese, bango, pase, basamwe, onan, men, dike, le, kabila, azan, exil, il, ne, pa, edisi, makamweza, kusakana, te, mboka, oyyo, mwato, tonga, yangwe, yate, bambongo, nyo, se, kenda, kana, gere, to, kufakanzala, to, avansi, to, tanga. Chez téléspectateurs, Kabila, deja, en exil, et renforce, nanga, EDF, 1, 23, de, Kagame, alo, kabuya, a, tout, devuali. Pourquoi kabuya, devuali? Paske, trop, si, trop. Tozo, kene, na, makamwe, wapi, bakongole, basiba, lembi, e, komitan, makamwe, lubama. Kabila, yewa, at, kabuya, tangi, mboka, oyazate, me, batu, ayewit, je, pa, kabilaza, babia, bimaki, babiso, kena, dejem, rekore, ate, bo, yoka, kabuya, konobanyonsu. Alo, antusa, ezo, salamwe, toyo, kananu, kabuya, paske, alo, imbongo, nyonso, zomona, batu, baki, kena, pokagama, lo, baki, voile, komit, dosi, abakongole, ezo, le, sou, enventou, ezo, sou, armer, rwandese, alo, ke, te, bi, armer, rwandese, baza, kuna, alo, so, zo, zotala, batu, nyonso, ezo, mawa, ezo, dousi, a, ezo, a, rwanda, baza, sou, le, priza, kagami, do, boko, chaje, makamu, iti, alo, to, landa, kabuya, bongo, apre, to, ya, na, kambiri. kambiri, 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 Se que você está no fim do mundo, não é fracasso. Não, não é fracasso. É porque a gente é fechada, mas a gente vai ficar bloqueado antes da nossa cidade. Mas a gente revela que a gente vai ficar mal. Só que a gente vai ficar mais saudável. Eu vou falar. Eu acho que a gente vai falar. Hão está me ver e tal, eu só que a gente vai mudar meu corpo Bem, agora, o que é? Estão fazendo o movimento? Bem, vamos lá. Vamos lá, dois meses, passado três semanas. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. ha pulho 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 E aí O que é isso? A gente vai ver aqui. Eu vou te dizer o que é isso? O que é isso? E assim, eu vou te dizer, O que é isso? O que é isso? Eu vou te dizer, o que é isso? O que eu vou te dizer aqui? O que é isso? O que é isso? É isso. O que nós temos aqui? Eu vou te dizer que não é assim, mas eu vou te dizer que é no Brasil, mas eu vou te dizer que é o Brasil não é, o Brasil não é, o Brasil não é, o Brasil não é, o Brasil não é. Mas nem queijo de boa vontade, a vontade de se ter uma boa escola, eu vou te dizer que é isso, eu adoro você, membros de nossos partidos, membros da nossa família política, que nos unions por dêmo e o social. E aí Não. Cambie, eu sei muito bem que fazer um guerra agora. A chance é para o que isso cria a se pronunciar à imigração. A gente está hoje com nossa grande vontade de resolver todos os problemas. O que você acha que? Eles são mudançados, você pode entrar no rango, não é isso. Os outros são danches, mas o resto sãoPor Lagune. Você vai defaultar? Você vai fazer isso? Isso! Nós vamos fazer isso. Nós vamos morrer no rango social. Você sabe que no rango social é o povo, nós temos que destruir o Congolês da Macabra dele. Nós temos no rango social, Eu não sei se você, mas não sei se eu, mas não sei se eu. Todos os pais, eles não podiam acreditar. Se inscreva no canal e ative o sininho. o truque o truque o truque Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Soit, o que são os sencions de uma missão, ou o que são os sencions, e isso é tudo bem, ou seja, isso é tudo. Tem que fazer o que é que a gente tem que desmissar, ou até a gente voltar para a minha vida, ou seja, como é a gente tem que fazer a plateforma? Tem que fazer o que a gente tem que perder a minha vida? O Partido Político, é que a gente tem que irá para a minha vida. ... E aí, E aí 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 E aí